Ele terminou em 2019, né, Leonardo? Isso. Ou 18. E o Leonardo tem uma série de outras formações que eu vou pedir para você, então, se apresentar, porque eu ia fazer isso, mas perdi, não tive a chance por causa da plataforma do Lattes estar fora do ar hoje. Então, nós temos esse enorme prazer de ter o Leonardo aqui conosco hoje e a gente tem, tradicionalmente, esse costume de fazer uma aula inaugural no início do semestre, uma aula que seja de interesse para todos os pós-graduandos e também para os professores. E o Leonardo, então, hoje vai nos premiar com essa aula que tem o tema Conjuntura, Coronavírus e o SUS, para repensar o papel do ensino na saúde. Ele é uma pessoa muito experiente e vai nos contar um pouco como é que foi essa formação dele e o que ele tem para nos desafiar. certamente vai ser muito provocativo na fala e aí vai ter uma oportunidade para a gente poder discutir e a seguir o assunto que ele vai tratar. Então, Leonardo, por favor. Muito desculpa. Só para pedir para todos, então, que não estiverem falando, deixar o microfone desligado para que a transmissão fique melhor. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim, tranquilo. Perfeito, né? Ok, gente. Bem, primeiramente, eu agradeço muitíssimo a deferência, o convite da PUC São Paulo, pelo meio do convite feito pelo professor Fernando, pela professora Raquel, pela professora Maria Helena, que compõe o quadro deste tão prestigiado programa de ensino de educação das profissões da saúde, do qual eu tive momentos muito felizes aí. Eu fui ex-aluno da casa, me sinto muito honrado de fazer parte, de ter na minha formação, no meu currículo, a PUC e os colegas que foram meus professores, foram mestres e, creio que hoje são grandes companheiros de luta pela educação no Brasil e, obviamente, no ensino na saúde, que é o que nos interessa aqui, do ponto de vista mais específico. Atualmente, eu já passei por algumas universidades como professor. Minha vida sempre foi dedicada a essa carreira docente, que nós estudamos e compreendemos na área da saúde como uma carreira docente. É a profissionalização do processo de ser docente. Então, eu me desenvolvi nessa área e, atualmente, eu estou como professor na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Entrei lá, vai fazer, por que pareça, passa muito rápido, né, gente? Foi outro dia desse, mas já vai fazer três anos, o que não é absolutamente nada do ponto de vista de uma carreira docente. Entretanto, é uma casa que me acolheu, é uma casa que tem um programa de pós-graduação na área de ensino em ciência da saúde, do qual eu, atualmente, sou vice-coordenador. E também tem me dado muito prazer e muito orgulho de fazer parte dessa equipe, uma equipe muito interessante, bastante engajada na discussão do ensino, na profissionalização docente, na carreira docente. E como nós, profissionais da área da saúde, podemos nos dedicar ao ensino, fazer com que ele seja uma arma para a luta política dos nossos interesses. Isso é o que está em jogo, em última instância, o quanto a educação, ela serve para nos emancipar e também para que a gente consiga alcançar os melhores resultados possíveis em saúde para os nossos pacientes. Então, essa é a grande discussão que está posta e é o nosso desafio cotidiano, já que, de uma maneira geral, a trajetória dos nossos colegas na área da saúde é se dedicar eminentemente à clínica, não que isso não tenha valor, claro que tem muitíssimo, entretanto, quem é que ensina o bom clínico, né? Que é o bom professor. Então, se a gente não é um bom professor, se a gente não se dedica a essa área, a gente está trabalhando, não estou dizendo de forma errada, mas de forma incompleta. E a gente está aqui nesse sentido de completar este cabedal de formação que nós, na área da saúde, necessitamos. Bem, assim sendo, a minha formação primeira, eu fiz primeiro odontologia, não sou daqui, dá para perceber pelo meu sotaque, não sou de São Paulo, sou de Pernambuco, em que pese que alguns dizem que meu sotaque já está bem amaciado, mas eu não gosto de perdê-lo, né? Eu acho que isso é uma marca importante e que reflete muito as minhas origens. Então, mas me formei em odontologia na Universidade Estadual de Pernambuco, na UPE. E, logo em seguida, minha carreira foi orientada mais na área da saúde pública, né? Então, eu nunca trabalhei em consultório privado, né? Eu sempre, logo, ainda no estágio final do curso, né? Que seria o internato, eu fui estagiar no SUS, né? E ali fiquei. Então, e o SUS, para mim, sempre teve essa importância muito grande como um grande sistema de saúde público universal baseado em atenção primária e que nós devemos nos orgulhar muito, né? E que, mais adiante, a gente vai falar um pouco como esse orgulho, ultimamente, tem sido reavivado, mas, durante muito tempo, essa desvalorização nos levou à situação que nós estamos hoje também, né? Trabalhei sempre na área da saúde pública, eu comecei na assistência, como, geralmente, todo profissional de saúde começa. Logo em seguida, fui para a gestão, geri alguns serviços, sempre com os desafios, as possibilidades do que isso significa, né? E, logo, já naquele momento, eu percebi que a articulação comunitária e o controle social, a participação na comunidade era algo muito importante. Naquela época, eu percebi que eu não tinha um cabedal teórico para poder lidar com isso, então, eu resolvi fazer ciências sociais, uma nova graduação, e fiz ciências sociais na faculdade, na Universidade Federal de Pernambuco ainda, porque eu morava lá ainda. E, logo em seguida, fui fazer mestrado, doutorado dessas coisas, e aí foi me levando a aprofundar o conhecimento na área da saúde, até que, um dia, eu encontrei a professora Maria Helena e a professora Raquel no Fainer. E esse encontro, assim, mudou muito a minha vida, porque eu digo que foi um encontro muito importante que guinou a minha trajetória profissional para o âmbito do ensino e da educação. E aí, eu passei a valorizar isso como algo muito importante, porque não basta a gente fazer, a gente tem que estudar cientificamente para que a gente possa tomar melhores decisões e se embasar na nossa prática cotidiana do como educar melhor e como fazer o melhor uso da educação para a nossa situação na área da saúde. Bem, essa é um pouco a minha trajetória, não quero enfadar vocês com uma biografia longa, mas, então, é deste lugar que eu falo. Eu acho que é importante dizer isso. Este lugar de fala é importante porque grande parte do que eu vou falar aqui vai estar relacionado com essa história, né? É impossível dizer que isso não tem um fator determinante, tá certo? Bem, eu vou entrar com outra entrada, eu vou pedir para... Eu acho que é a Janaína que vai me ajudar para me aceitar aí para a gente não ter problema na apresentação. E aí, como eu estou com duas entradas, eu vejo que o que está saindo para vocês aí está correto, tudo bem? Só um minuto. Fernando, só para ter certeza, está gravando, né? Está gravando sim, professora. Está gravando sim, professora. Obrigada, Marlon. O Delianne está gravando. O Delianne está gravando. Recorded, algo nesse sentido, né? Eu não sei se... Eu não consegui escutar também, não. Não sei agora, vai. Chegou aí para ti, Marlon? Pedido? Não, é para a Janaína, perdão. Ainda não. Não? Não. Deixa eu ver se agora vai. Foi? Ainda não chegou. Mas aqui eu entrei direto. Não precisou, não. Você está vendo que eu entrei? Não precisou autorização, né? Está certo. Não, é porque você já estava como convidado, né? No período. Tá, entendi. Está ótimo, perfeito. Então, está bem. Deixa eu ver se agora eu consigo projetar a minha tela. Agora foi. Pronto, agora está excelente. Perfeito, né, gente? Vocês conseguem ver bem aí, que eu estou conseguindo ver que vocês veem. Bem, gente, vou tentar não demorar muito para que ao final a gente possa dialogar um pouco sobre essa conjuntura, que não tem sido nada fácil para ninguém. E aí a minha proposta, nesse momento, é a gente conversar um pouco sobre essa relação entre a conjuntura, especificamente a conjuntura política que nós estamos vivendo, o coronavírus e o sistema único de saúde, para que a gente possa repensar o papel do ensino na saúde e o que é que nós temos a ver com isso, né? Quais são as nossas implicações enquanto profissionais que estamos nos dedicando à área do ensino na saúde, tá bom? Bem, eu trouxe um roteiro breve, prometo não me alongar, mas todos esses tópicos aí deste roteiro que eu trouxe para nós discutirmos, assim, mereceria um encontro por si só. Mas, se ficar algum ponto solto, né, alguma dúvida em relação a isso, a gente pode aprofundar, tá bom? Mas eu prometo que passarei rapidamente sobre cada um deles. Para que a gente entenda essa conjuntura, minimamente falando, a gente precisa levar em consideração esses pontos aí, né? Primeiro, né, qual é o tipo de experiência social que nós vivemos, né, em que modo de produção nós estamos e qual a consequência disso para a situação que nós vivemos. precisamos ter uma leitura do sistema de saúde e aí eu vou fazer um recorte especificamente no que impacta diretamente no coronavírus, ou como o coronavírus impacta diretamente na... Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou vendo se... Sim. Me ouve melhor? Sim, Léo, sim, tudo bem. A colega está dizendo que não está ouvindo. Sim, estou ouvindo. Ótimo, perfeito. Não vamos deixar ninguém de fora. A questão dessa leitura do sistema de saúde... Aê, Mariana, muito bem. Muito bem. Que bom que você ouve. E aí a leitura do sistema de saúde eu vou me restringir especificamente no impacto que o coronavírus gera diretamente ao sistema de saúde, tá bom? A abordagem do Estado e as suas diferentes dimensões em relação ao Covid. Ok? Ok? Alguém está com um problema aí de escuta, né? Não sei se o Marlon pode ajudar. A questão da resposta dos sistemas de saúde e do governo ao Covid, seus aspectos especificamente sanitários, sociais e políticos e econômicos. O reforço das opressões de classe, raça e gênero nessa situação. E um pouco da questão do teletrabalho como uma maneira apressada de fazer uma substituição da presencialidade por uma certa virtualidade, tá? E por fim, a gente vai coroar esse debate com uma pergunta, né? O que é que o ensino na saúde tem a ver com isso? Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós vivemos... Deixa eu só fazer uma pergunta. Talvez se eu trabalhar com um fone de ouvido melhora para quem está... Ok, então vou buscar um fone de ouvido que talvez melhore. Só um minuto. Melhorou? Melhorou? Melhorou para quem estava com problema do áudio? Mariana, acho melhor você sair e entrar novamente. Às vezes é só isso. Tá certo. Então vamos ver se a Janaína consegue ajudar a Mariana aí depois. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. Bem, dando continuidade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós vivemos um cenário de decadência capitalista. O que significa isso? Significa a nossa experiência social atual, tá? Quando a gente fala em experiência capitalista e desta decadência do capital, essa decadência da experiência capitalista, eu não estou me referindo apenas à questão de valores e aspectos simbólicos, né? Enfim. Não é disso que exatamente que eu estou falando. O que eu estou falando é em relação a coisa muito concreta que se chama a tendência de queda da taxa de lucro. A tendência de queda da taxa de lucro das grandes corporações, especificamente as grandes empresas que são multinacionais no mundo inteiro, vem caindo, tá? Esta queda não começou de agora. Na realidade, ela vem de longa data. O capitalismo, ele teve um pequeno período na história, se nós pensarmos numa grande angular, de grande auge, que foi o período chamado Golden Ages, que está aqui, certo? Vocês conseguem ver. Esse Golden Ages, você pode ver que entre altos e baixos, a taxa de média de lucro das grandes empresas, ela estava relacionada com um período de expansionista, um período de expansão, chamado de período expansionista do capital, que vai da década de 50 até 1965. Desde 1965 em diante, começa a derrocada do capital. O que é que isso tem a ver com a saúde, Leonardo? Tem a ver porque os principais sistemas nacionais de saúde, os sistemas nacionais de ditos públicos, que foram criados na Europa no pós-guerra, eles estão relacionados com este período do Golden Ages, onde o papel do Estado em financiar serviços de saúde, ditos, entre aspas, gratuitos, ou com algum tipo de copagamento, mas na grande maioria absoluta, gratuitos, não exatamente gratuitos, porque você não faz desembolso direto. Na realidade, você paga esses serviços através de impostos. Paga e paga caro. Entretanto, quando eu digo sistemas públicos, eu me refiro que você não precisa fazer desembolso direto para poder ter acesso a esses serviços. Então, esses serviços públicos de saúde, na Europa, teve seu auge no período entre os anos 50 e os anos de 1965, chamado Golden Ages, ou seja, onde o papel do Estado na regulação deste capital, claro que ele não fez isso porque ele é bonzinho, ele fez isso porque havia uma intensa luta dos trabalhadores na defesa de um direito social que estava emergindo ali, que era o direito à saúde. Era entendido naquele período que o direito à saúde era algo fundamental para a manutenção da classe trabalhadora e que para aqueles trabalhadores, e aí eu me refiro especificamente aos trabalhadores da área da saúde, para que eles pudessem ter sua sustentabilidade, empregabilidade, estabilidade e bons níveis de saúde para a sua clientela, para os seus pacientes e aí entendendo para a população de uma maneira geral. O que acontece é que, desde 1965, há uma queda brusca, você pode ver nesse gráfico, da lucratividade, que esse período entre 1965 e 1983 é chamado crise da lucratividade ou profitability crisis ou crisis. A profitability crisis está relacionada especificamente ao processo de transição do modo de organização do trabalho. Essa crise da década de 1965, que se arrasta até 1983, tem como grande expressão a crise do petróleo e a transformação da matriz energética mundial. Ou seja, houve aquele período em que o petróleo vai acabar, a gente precisa racionar, a gente precisa mudar a matriz de produção de energia no mundo, senão a gente vai ter problemas de sobrevivência no planeta. Bem, esse problema da crise de lucratividade atingiu em cheio essa experiência social capitalista e, desde então, nunca mais se recuperou. Então, nós hoje vivemos, digamos assim, a rebarba, em outras palavras, uma palavra mais precisa, digamos assim, a cadência relacionada ao tempo que nós vivemos hoje como resquício do que foi vivido anteriormente, e cada vez de forma mais aguda. Se nós não entendermos essa grande angular da história, é muito difícil a gente fazer uma avaliação do que a gente está vivendo hoje de uma maneira mais séria, de uma maneira cientificamente embasada, de uma maneira que compreenda a totalidade da discussão. Nesse sentido, em 1983, se tentou, a partir de políticas neoliberais, e aí a gente está falando especificamente na Inglaterra com Thatcher e nos Estados Unidos com o Ronald Reagan, uma recuperação neoliberal, ou seja, uma nova pauta, uma nova leitura do liberalismo clássico, por isso que se chama neoliberalismo, e houve algum impacto em relação à economia e à taxa de lucratividade. Você pode ver que houve essa recuperação, por isso que é neoliberal recovery, entretanto, essa recuperação nunca chegou, vamos colocar aqui em 1995, nunca chegou às mesmas taxas que eram dos golden ages, ou seja, é menos da metade. Então, é um tipo de recuperação sem fôlego, ou seja, a recuperação da taxa de lucro dessas empresas e grandes corporações, ela se recuperou, mas nunca foi exatamente a mesma coisa e nunca será. E aí, a partir de 1998, com especificamente o processo de estagnação que essa recuperação neoliberal aconteceu, foi vivida nos países centrais, nos países do capitalismo central, e aí, leia-se Inglaterra, França e Alemanha, especificamente, na Europa e nos Estados Unidos, começou a acontecer um processo de longa depressão. Esse processo de longa depressão é uma depressão relacionada à taxa de lucratividade, mais uma vez, dessas grandes corporações, que começou a cair, teve seu pico de queda em 2008, não sei se vocês conseguem ver aqui, quando aconteceu, estourou a bolha imobiliária nos Estados Unidos, e desde então apresenta taxas de crescimento anêmicas, que nunca conseguiu se recuperar tal qual era, nem, nem, no caso da recuperação neoliberal. E veja, e nós estamos um pouquinho aqui, estamos um pouquinho mais aqui na frente, o gráfico vai até 2016, esse é o gráfico do Michael Roberts, que é um economista político inglês. Bem, fazendo um recorte desse período da longa depressão onde nós nos encontramos, nós podemos ver de forma mais, digamos assim, minuciosa, como esse processo, né, nessa linha pontilhada, vem demonstrando como a depressão, ela vai se arrastando, né, e aqui a gente pode ver a partir de anos e meses, de forma mais detalhada, os eventos que foram acontecendo, que foi provocando os altos e baixos dessas recuperações e depressões. E aí a gente pode perceber que, né, o vírus, né, na realidade, ele começa nessa região aqui, né, ele começa a se formar, ele começa a apresentar indícios de metamorfoses e recombinações nesse período aqui, onde a taxa de crescimento despenca, né, estava despencando. isso nos apresenta uma primeira reflexão, né, de que o coronavírus, assim como todos os processos de saúde e doença na humanidade, eles são produtos do modo de produzir a vida. E o coronavírus é mais um deles. se a gente não compreende isso muito bem, a gente começa a admitir, né, ou então a naturalizar algumas afirmações, né, que são pouco producentes para a gente refletir a conjuntura que a gente está vivendo hoje. Em que pese que o vírus é um organismo biológico, mas a sua própria formação, maturação, rompimento de cadeia ecológica e o alcance às populações humanas está totalmente relacionado ao modo como nós produzimos a vida. Isso já foi relacionado, já foi descrito em um livro de um autor chamado Rob Wallace, cujo título é Big Farms Make Big Few. Esse livro descreve muito bem como a produção, ou seja, o modo de produção capitalista em sistemas agroalimentares foi o grande responsável pelo desequilíbrio ecológico de vírus que estavam encarcerados em animais e essa cadeia ecológica se rompeu e acabou atingindo seres humanos do qual o coronavírus é apenas mais um. Porque, segundo Rob Wallace, eu não sei se vocês se lembram, mas antes do coronavírus tiveram outros vírus que passaram pelo mesmo processo como o ebola, como a H1N1, como a SARS, e tantos outros. Está certo? Então, o coronavírus seria mais um evento desta natureza. E aí, o coronavírus se espalha rapidamente pela China, ganha rapidamente os países ocidentais da Europa e logo em seguida neste mundo conectado neste mundo de milhões de viagens chega às Américas e especificamente América Latina e Brasil. O que é que o Brasil tinha do ponto de vista anterior ao coronavírus anterior ao coronavírus que seria uma fortaleza para fazer com que ele não se espalhasse de forma, digamos assim, brutal como nós vivemos hoje. É o sistema único de saúde, sem dúvida nenhuma. Sendo que um sistema único de saúde com diversos problemas, em que pese que ele é a nossa salvação, mas ao mesmo tempo um processo longo de desfinanciamento e de subfinanciamento desse sistema tem acontecido desde a sua própria criação. Então, neste sentido, desde um período de assunção do FHC, que foi o Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos Lula e Dilma, o sistema único de saúde foi subfinanciado. O que significa subfinanciado? Ele manteve um padrão de financiamento, mas que nunca alcançava os patamares necessários ao compararmos este financiamento com países de capitalismo central que têm sistemas nacionais de saúde, que é uma taxa de investimento do PIB em torno de 8%. 8%. Estou repetindo esse número, 8%. Então, do PIB, 8% tem que ser destinado à saúde pública em sistemas que querem ou se desejam ser universais. Está certo? Quando nós vamos fazer a análise do orçamento federal executado em 2019, que foi 2,7 trilhões de reais, esses são dados da Auditoria Cidadão da Dívida, você pode perceber que neste gráfico de PITS aqui, nós temos todos os setores que são financiados pelo Orçamento Geral da União. Onde é que está a saúde aqui? A saúde está bem pequenininha aqui. Está vendo? Setor saúde. E aí, leia-se setor saúde, tudo, 4,21%. Enquanto, o que eu falei anteriormente para vocês é que para que nós possamos ter a sustentabilidade financeira de um sistema nacional de saúde, as experiências internacionais nos comprovam que a gente tem que gastar no mínimo 8% do PIB. Então, veja, a gente está com metade dessa relação. o que já é ou que já comprova em última instância o processo de subfinanciamento. Subfinanciamento, ou seja, está abaixo do que deveria estar. Quando você observa mais uma vez esse gráfico de PITS, você pode perceber que o que é o que é que o Orçamento Geral da União gasta mais. com que área ele gasta mais? Claramente, olha, é com isso daqui. Juros e amortização da dívida externa. Certo? E esses juros e amortização da dívida pública é o que mais consome o Orçamento Geral da União. Ou seja, é o que mais consome o PIB. Em última instância, é o que mais consome a riqueza que todos nós de forma coletiva produzimos. O que significa os juros e amortização da dívida? É o pagamento do empréstimo que os nossos governantes de uma maneira geral desde a criação da nova república até os dias atuais vem fazendo para as grandes financeiras internacionais. Leia-se especificamente a FMI, uma delas, a mais importante. Está certo? Então, quem lucra mais com o orçamento Geral da União ou em outras palavras, quem lucra mais, quem ganha mais dinheiro com o fundo público é quem mais ganha, é quem mais tem dinheiro. Ou seja, são os banqueiros e os rentistas, famílias que têm muita grana e que investem em títulos da dívida pública e enriquecem sem precisar trabalhar. Está certo? Porque eles têm dinheiro, muitas vezes garantido por heranças e outras fontes e que eles investem esse dinheiro em títulos da dívida pública. Está bom? Outro elemento importante desse gráfico é esta parte verde aqui. Por que será que a previdência social é tão atacada? Porque o gasto da previdência social no orçamento federal é muito expressivo. mas isso não significa dizer que a gente vá desconstruir essa política pública porque este gasto é expressivo. A gente tem que ver outras alternativas para que as pessoas consigam se aposentar. Por exemplo, eu sou da geração que não sei se vou me aposentar mais. Talvez alguns de vocês não se aposentem mais. Mas eu acho que não só eu, diversos outros analistas que o gasto com a previdência social é essencial principalmente em países com um padrão de desenvolvimento capitalista e o nível de desigualdade que nós temos. Imaginem se não existisse essa previdência social. O nível de marginalidade seria muito maior. Por que isso tudo é importante, professor? Porque a discussão da área da saúde não está dissociada de todos esses debates dos direitos sociais e ainda da forma como ela deve ser financiada. porque existe todo um debate se o problema da saúde é um problema de financiamento ou é um problema de gestão. É um problema dos dois. Mas é muito mais é muito mais um problema de financiamento do que um problema de gestão. É muito mais um problema de financiamento do que um problema de gestão. Bem, esse outro gráfico que eu estou colocando aqui é também uma outra forma de nós analisarmos de maneira já dissociada aqueles 4% que está lá no orçamento. quando a gente vai analisar o 4% do orçamento ali está o gasto geral em saúde. Sendo que do ponto de vista do financiamento em saúde a gente trabalha com gasto público e gasto privado. Ali dentro estão os dois. O que seria o gasto público? É aquele que vai todo para o SUS e o gasto privado é aquele que vai de forma indireta é pago para o SUS mas vai de forma indireta para o sistema privado através dos convênios. O SUS não é assim? O SUS às vezes por exemplo o Albert Einstein ele tem convênio de alguns leitos de UTI com o SUS então esse dinheiro vai para o Albert Einstein termina no Albert Einstein não termina em um equipamento público da administração direta do SUS. Então esse seria um pouco o gasto privado além de outras modalidades aqui que eu não vou me delongar nisso. Bem, esse gráfico é muito interessante porque ele reforça aquela tese que eu falei anteriormente dos governos. Se nós analisarmos esse gráfico nós temos duas barras uma barra vermelha que é relativa à despesa e os juros da dívida em porcentagem do PIB. E a barra verde são as despesas do Ministério com o próprio Ministério da Saúde. Aqui eu estou falando só do orçamento federal tá bom? A gente quando vai falar do sistema único de saúde para a gente ter uma análise mais completa a gente tem que pensar nos três níveis de financiamento tanto federal quanto estadual quanto municipal já que o financiamento do SUS é tripartite. Contudo para apequinar e para a gente agilizar um pouco a discussão até porque o coronavírus está bastante implicado com as decisões do governo federal eu estou focando apenas no orçamento federal. Se nós pensarmos de 1995 até 2019 esse 1,7 se manteve em 2019 caindo para 1,6 tá certo? enquanto que a barra maior que é a despesa com juros da dívida sempre se manteve na casa dos 8,9 em média. O que isso quer dizer professor? Quer dizer o seguinte que o orçamento geral da União apresenta uma desproporção em relação ao pagamento de juros da dívida ou seja isso significa dizer que o que é gasto com ações de serviços públicos de saúde que é o verde se manteve demonstrando mais uma vez a questão do financiamento a questão do subfinanciamento quando nós desagregamos o gasto privado e ficamos só com o gasto público em saúde dentro daqueles 4% a gente percebe que dentro dos 4% apenas 1,7 é gasto com o sistema público de saúde público de administração direta que não drena recursos para o setor privado isso é muito pouco isso é epífio do ponto de vista de um financiamento de um sistema público de saúde nas dimensões continentais que nós temos enquanto que comparado com os outros dados a gente percebe que a despesa com juros da dívida ela é muito maior outro dado que é importante a questão de como o subfinanciamento e o desfinanciamento ele acontece por outros mecanismos que não estão ligados apenas às receitas da União não estão ligados especificamente a esse orçamento geral da União mas existem formas de tributação que também promovem subfinanciamento e desfinanciamento uma delas é a desvinculação das receitas da União que é a DRU porque todo o dinheiro que é arrecadado por SUS ele vai para uma conta chamada orçamento da Seguridade Social OSS esse orçamento da Seguridade Social ele é repartido entre as três políticas da Seguridade Social que é a saúde assistência social e previdência em que pese que a previdência tem os seus recursos bastante vinculados mas uma parte delas é dividida entre essas duas assistência e saúde desde o governo Fernando Henrique Cardoso ele criou a época essa DRU que é a desvinculação das receitas da União ou seja o que significa desvincular o dinheiro que vai para o orçamento da Seguridade Social ele é vinculado o que significa vinculado aquele tributo cai nesta conta e ele não pode ser retirado dali de nenhuma maneira isso seria a vinculação o que o Fernando Henrique Cardoso fez foi desvincular ou seja retirar esse dinheiro numa taxa até de 20% que era o possível segundo a medida que ele criou para que 20% desse dinheiro ele seja retirado para o enfrentamento da crise que foi vivida na época de seu governo principalmente na transição de moeda então essa desvinculação das receitas da União ela desfinanciou ajudou a desfinanciar o sistema único de saúde outra e aqui tem alguns dados da DRU a DRU por exemplo continuou até os dias atuais e por exemplo em 2015 cerca de 63 bilhões foram retirados do sistema único de saúde para ser usado em outras coisas e aí essas outras coisas fica a discricionalidade do governo de plantão outra característica importante é a questão das renúncias fiscais em saúde que é outro elemento que também desfinancia o sistema único de saúde o que são as renúncias fiscais é justamente assim determinadas atividades econômicas elas deveriam ser tributadas mas sendo que o governo renuncia de fazer a captação desses recursos para poder incentivar essas atividades econômicas acontecerem isso é o que do ponto de vista econômico se chama gasto tributário esses gastos tributários na saúde existem e eles são acontecem principalmente na assistência médica odontológica e farmacêutica através incidindo em imposto de renda em pessoa jurídica em despesas médicas especificamente no imposto de renda em pessoa física então por exemplo imagine que toda vez quando você vai num médico vai num dentista vai num fisioterapeuta privado out of pocket ou seja desembolso direto você paga e recebe o recibo e você pode descontar no seu imposto de renda você está desfinanciando o sistema único de saúde e isso é bastante expressivo é em torno de 4,46% do total nós temos também as isenções fiscais para as entidades filantrópicas para medicamentos e produtos químicos e farmacêuticos que também tem isenção fiscal ou seja fazem renúncia fiscal e deixam de arrecadar para o sistema único de saúde tudo isso ajuda a desfinanciar o sistema bem este é o cenário então assim quando chega no coronavírus quando o coronavírus atinge o Brasil ele pega um sistema único de saúde que por mais que seja público universal e tenha seus méritos mas totalmente desfinanciado totalmente subfinanciado isso tem implicações muito sérias na capacidade instalada para dar resposta a essa epidemia ou melhor a esta pandemia não é e aí os dados do professor Alcide nos ajuda para ver como é que estava essa capacidade instalada principalmente na provisão de média e alta complexidade no Brasil de maneira geral tá aqui nesse primeiro gráfico nessa primeira figura você pode ver que é o serviço de média e alta complexidade que o professor chama de MAC então são os MAC próprios e complementares do sistema único de saúde os MAC próprios e complementares aí entra aí aqueles que são de administração direta e alguns que alguns serviços que são comprados pelo sistema único de saúde tá bom e aí você pode ver que há essa gradação de cores aqui desde o vermelho ao verde e aí o verde é onde há maior concentração e o vermelho é onde há pouquíssima concentração de serviços próprios de MAC no SUS você pode ver que esses serviços né eles se concentram mais aqui no Goiás no sul do país onde os serviços são próprios do sistema único de saúde né e aqui você pode ver que essa esse laranjinha aqui você pode ver que isso se espalha nessas todas as outras regiões onde existem MAC mas não com o nível suficiente de serviços próprios do SUS para o enfrentamento da pandemia né serviços de uma maneira geral são privados o que é o que a gente pode ver nessa figura aqui ao lado você pode ver que no Brasil de uma maneira geral olha os serviços suplementares que são os privados propriamente ditos eles de uma maneira geral o verdinho ele está mais espalhado no país do que os serviços de atenção de média alta complexidade próprios do sistema único de saúde e isso demonstra também a fragilidade que o sistema único de saúde tem do ponto de gestão porque quando a gente tem serviços que são próprios a capacidade de coordenação do sistema na lógica de sistema é melhor quando a gente tem intermediários nesse processo de gestão seja do ponto de seu privado ou do ponto de terceirizado o problema de coordenação é maior em que pese que nós temos o lado positivo que o SUS é um sistema extremamente capilarizado no país inteiro por causa da atenção primária mas a pandemia impactou diretamente no serviço de média alta em que pese que a atenção primária de saúde ela ajudou bastante a conter preventivamente o espraiamento da pandemia mas foram os serviços de média e alta complexidade que sofreram a porrada do ponto de vista de falta de capacidade instalada para poder dar conta da pandemia tá bom bem outro dado interessante aqui é a questão da provisão de média alta também segundo a natureza jurídica por estado e aí o professor Alcides com esse gráfico que eu acho que é bastante interessante ele nos elucida olha só a maioria dos estados assim grande parte dos estados ainda tem pelo menos pelo menos a maioria dos seus serviços de média alta públicos que são esse ADS é a administração direta de saúde tá é a administração direta pública são esses verdinhos mas você pode ver que há uma tendência de aumento ou seja tinha uma invasão da privatização por dentro aumentando né e cada vez mais expressiva da iniciativa privada dentro da média e da alta complexidade em suas diversas modalidades aqui são três modalidades que ele analisou que são essas outras cores aqui o verde claro o laranja e o laranja mais escuro são as modalidades privatizantes ou privadas de gestão aquelas que fazem híbrida e hibridização com o público ou são privadas puras tá bom é isso demonstra o quanto a média alta complexidade uma parte considerável gente não é pouca coisa uma parte considerável dos leitos está na iniciativa privada então é muito difícil você fazer um enfrentamento à pandemia se você não regula leito por fila única se você não garante que é a defesa da fila única para que eu não tô falando que vai privatizar a entidade privada o hospital privado mas vai privatizar desculpa eu não tô falando que vai estatizar a entidade privada o hospital privado eu tô falando em estatizar o leito para esta situação conjuntural então assim essa estatização dos leitos e a regulação por fila única ela é fundamental como um processo de enfrentamento coordenado coisa que demorou muito para acontecer e isso está muito relacionado às implicações governamentais da nossa conjuntura que não priorizou esses elementos todos que eu tenho falado aqui bem como é que a gente resolve essa situação Leonardo tem várias maneiras a primeira de todas é resolver a questão de subfinanciamento e o desfinanciamento por quê? qual a diferença entre o subfinanciamento e o desfinanciamento? aquele gráfico que eu mostrei ele dos 1,7% ele demonstra que o patamar de investimento em serviços públicos de saúde ou seja o gasto público no SUS ele se manteve desde o governo FHC até o governo Lula e Dilma em seu final com 1,7 a partir da emenda constitucional 95 de 2019 de 2016 é desculpa 2018 né não a emenda constitucional 19 foi em 2016 né ela fez com que fosse congelado o gasto primário em saúde e educação durante 20 anos então você pode ver que há um processo agora não mais de subfinanciamento mas de desfinanciamento o que agrava ainda mais a situação então imagine que o coronavírus chegou nesse cenário nesse cenário onde o SUS está desfinanciado né a torta e a direita existem formas de resolver isso mas eu não vi nenhum nenhum dos ministros da saúde tocar neste ponto tá e nesses pontos que eu vou aqui apresentar primeiro a questão das medidas específicas para refinanciar o setor de saúde que seria revogar a emenda constitucional 95 ela é a primeira de todas que tudo passa através dessa emenda elevar o gasto público em saúde né e aqui tem os valores que acrescentariam no orçamento revogar a DRU revogar a cláusula de barreira de lei de responsabilidade fiscal que permite o gasto com o pessoal em saúde porque veja os trabalhadores da área da saúde são trabalhadores então se eles são protegidos em relação aos seus vínculos trabalhistas também eles adoecem que é o que a gente está vendo acontecer o que a gente está vendo acontecer é que muitos dos trabalhadores estão na linha de frente estão adoecendo com a situação e não tem os seus direitos trabalhistas assegurados então eles são colocados ou são compulsoriamente colocados de férias ou de licença e quando voltam muitas vezes não tem a garantia de que vai ter o seu emprego de volta tá extinguir as renúncias eficazes em saúde estatizar os leitos são algumas medidas que dentre todas essas a única que eu vi acontecer muito tardiamente é a questão de estatizar os leitos já que em alguns estados esse número de leitos na iniciativa privada chega em torno de 50% da capacidade instalada as medidas fora do setor saúde que impactam diretamente para mais recursos da saúde também deveriam ter sido pautadas mas eu vi nenhuma iniciativa dos ministros de plantão em relação a elas nem sequer foram verbalizadas por esses ministros então vamos lá o gasto tributário em saúde poderia ser melhorado e garantir mais recursos tributários seja pela própria renúncia como eu falei anteriormente mas uma que geralmente as pessoas esquecem é a questão da taxação das grandes fortunas que segundo algumas estimativas poderia gerar até 100 bi por ano a questão dos partidos os partidos eles retiraram verba da saúde em relação para poder digamos assim rechear de recursos os seus fundos eleitorais então uma medida seria a devolução da verba do fundo eleitoral retirada para a saúde que é toda de 500 mil a questão do seguro DPVAT eu não sei se vocês se lembram mas seguro DPVAT ele tem uma parte dele é um seguro para acidentes e parte deste seguro é retornada em valor para o sistema único de saúde então a restituição do seguro DPVAT ele chegaria até 2 bilhões no legislativo a questão das emendas parlamentares aqui está errada as emendas parlamentares são aquelas emendas que os deputados eles têm discricionalidade de destinar determinados recursos para seus currais eleitorais isso é um problema mas eu não vou me adentrar porque tem toda implicação no orçamento mas que também se economizados poderiam vir para a saúde porque tem emendas parlamentares que são próprias para a saúde e a questão de barrar aspectos emergenciais dos fundos públicos do pacto federativo que desmontam a organização federativa e o sistema de tributação no sentido a desconfigurar o trabalho na área da saúde do ponto de vista da administração direta e em relação a arrecadação de fundos para o fundo público bem aí agora vou passar um pouco para a abordagem do estado frente ao covid o que é que tem acontecido o que tem acontecido é que o governo de plantão que já tem sido nomeado por diversos analistas como um neofascismo veja nós não estamos vivendo em um regime neofascista mas nós temos um governo que ele é neofascista há uma diferença entre regime e governo e aí muitos analistas já tem determinado ou delimitado que o governo Bolsonaro é um governo do tipo neofascista ele veio ele ascendeu através de uma dinâmica golpista então a dinâmica do golpe e juntamente com a regressão social capitalista brasileira permitiu que o neofascismo se espalhasse no país e que foi um colchão ideológico muito importante para poder ascender ao poder figuras como é o nosso presidente hoje em dia ela caminhou no trilho do ultraconservadorismo e através do uso de práticas e incitações neofascistizantes então essa identidade com este ascenso neofascista promoveu esse encontro digamos assim frutífero entre esses dois elementos e se aproveitando do ultraconservadorismo que existe principalmente nas classes médias brasileiras nas camadas médias isso encontra o terreno fértil o neofascismo do Bolsonaro ele diferentemente do fascismo clássico ele é alinhado ao imperialismo norte-americano então de uma maneira geral o que se deseja com isso é fazer com que o Brasil ele aprofunde a sua dependência nos países de capitalismo central onde há uma drenagem de valor de riqueza para os países de capitalismo central então por exemplo o caso da cloroquina é um exemplo clássico que está relacionado com o coronavírus de um medicamento que não existe nenhuma não existe evidência de comprovação científica mesmo a gente sabendo que há uma diferença entre ausência de evidência e evidência de ausência mas mesmo que não há evidência mesmo sabendo que o que é mais importante é que não há evidência científica sobre o caso sobre o uso do medicamento ele utiliza o recurso público para comprar e para importar esse medicamento o que é algo seríssimo e o esgotamento dos recursos tanto os ambientes quanto as pessoas como a degradação da terra e as práticas gerencialistas atomizantes bem os dois ministros de saúde que passaram tanto o Taj quanto o Mandetta eles enfim tiveram pouquíssima expressão na capacidade de gestão desta crise gostaria de lembrar que o Mandetta que pese que houve toda uma comoção nacional uma manipulação da opinião pública bastante eficaz em tratá-lo mais como uma pessoa que sofreu um ataque do Bolsonaro então ele acabou ganhando o gosto da opinião pública mas eu gostaria de antes de esclarecer que antes do Mandetta assumir a pasta ele foi ministro foi secretário de saúde de Mato Grosso do Sul se não me engano e lá ele estava totalmente ligado à corrupção dos sistemas de informação é um cara ligado à Unimed as grandes corporações médicas privadas e que como aí está na própria foto a pessoa que votou a favor do golpe então ele é um golpista junto com tantos outros que se utilizaram daquele período para tomar de assalto o poder que não seja pelas vias democráticas então uma pessoa com um histórico desse já era de se desconfiar em que pese que ele tentou fazer um enfrentamento com Bolsonaro em relação especificamente ao isolamento social e a sua flexibilização mas é óbvio que ele não é uma pessoa que está em desacordo com o governo no sentido de que ele não é uma pessoa que faça a defesa dos direitos sociais muito menos do sistema único de saúde em que pese que toda a coletiva ele estava lá com o jalequinho do SUS porque era a moda era falar do SUS mas ele estava ali cumprindo um papel específico em relação ao seu partido em relação aos seus interesses privados e que não o manteve na realidade foi a radicalização da exploração e a radicalização do discurso de morte que o fascista Bolsonaro gostaria de que ele implementasse se ele não queria ser associado ter a sua figura associada a isso foi apenas por causa disso Taish Taish logo em seguida assume logo quando ele assumiu nós ficamos sabendo porque teve um colega nosso que trabalha conosco que fez uma consultoria na empresa dele então nós já conhecíamos ele anteriormente o Taish ele é oncologista trabalha com o lobby da indústria farmacêutica então é uma pessoa totalmente ligada à questão da indústria farmacêutica dos interesses privados dessas indústrias ele já trabalhava no governo Bolsonaro na parte da ciência de tecnologia e foi digamos quem é que eu coloco lá para tapar o buraco e fazer passar a minha pauta de política de morte que era a intenção do Bolsonaro na realidade o que ele queria é uma pessoa que assinasse o pacote da cloroquina se a cloroquina fosse incorporada nos nos protocolos do Ministério da Saúde oficiais e que isso justificasse a compra da cloroquina ele não aceitou isso então ele foi deposto quais são os grupos sociais que apoiam essas figuras isso não é algo menor isso é algo muito importante então as pessoas que estão lá elas não estão lá apenas porque elas têm digamos assim coluíos políticos e trânsito e tráfico de influências elas têm o apoio de algumas entidades e organizações que sustentam o nome dessas pessoas nesses espaços bem tanto Bolsonaro e sua fração neofascista como digamos assim o centrão do parlamento que é justamente esse grupo político de direita que briga com o Bolsonaro pelos louros ou seja pela capacidade de comando da política pública e obviamente dos seus interesses pessoais de grupo eles são apoiados na sociedade civil por dois grandes grupos quem apoia o núcleo bolsonarista quem apoia o núcleo bolsonarista é a burguesia comercial de serviços a burguesia industrial especificamente a CNI e a Fiesp o agronegócio grande o agronegócio grande aí são todas essas siglas aqui que eu coloquei para vocês o que é que eles têm de interesse eles apoiam eles apoiam o governo bolsonarista porque eles se identificam com o seu discurso de flexibilização e quem é essa classe e quem são essas pessoas dessa classe de apoio pequeno e médio capital trabalhadores informais desorganizados interpelados pelo alto através de uma ilusão ideológica o outro grupo que apoia o centrão ou seja que quer digamos assim barrar um pouco a questão da flexibilização do isolamento social fazer isso com mais cautela e nem que para isso faça um discurso que apenas um discurso que não se traduz numa prática de defesa do direito individual do direito social é um grupo que disputa internamente com o Bolsonaro no congresso que está relacionado na sociedade civil com algumas classes de apoio quem são essas classes de apoio o capital bancário nacional a burguesia financeira associada à burguesia internacional a indústria automotiva através da FAVEA a telecomunicações a indústria de alimentos e supermercados através dessas siglas aqui e os pequenos e médios produtores rurais essas são frações da classe média trabalhadoras e favoráveis ao isolamento social com algum grau de proteção bem a atenção primária nesse cenário você falou muito na questão da média alta mas a atenção primária bem a atenção primária ela também teve seu papel neste cenário um pouco anterior mas teve ou seja o processo de desconstrução da atenção primária começou antes logo com na realidade já vinha do governo Lula e Dilma mas se aprofundou com o governo Bolsonaro especificamente na figura do Erno Heinz o Erno Heinz ele é um médico ligado à medicina preventiva professor da UGS federal do Rio Grande do Sul ele assumiu a pasta da Secretaria de Atenção Primária que na época chamava Atenção Básica e ele mudou o nome o que tem toda uma implicação subjetiva aí que eu não vou me adentrar mas que o Erno ele permitiu aliadamente ao Banco Mundial a desconfiguração do financiamento da atenção primária fazendo com que a universalidade do financiamento ela fosse destituída é muito interessante porque em que pese que nós pensamos que estamos todos juntos defendendo o SUS mas dentro das pessoas que se dizem defender o SUS tem pessoas que destroem o SUS o Erno é um pouco essa figura ele foi logo que ele cumpriu sua missão ele foi sumariamente demitido porque ele é uma pessoa de grande expressão e logo em seguida o Antônio Elso Franco Filho que ele é coronel do Exército através de uma manobra administrativa foi empossado como secretária de junto e o que eu fiquei sabendo muito recentemente é que já foi colocada uma pessoa que era substituta do Erno que estava no segundo escalão e subiu para assumir a sua pasta mas também uma pessoa que não tem nenhuma expressão da saúde coletiva e que em última instância está lá como um tapa-buraco dessa ausência de liderança da Secretaria de Atenção Primária veja é muito importante que a gente diga que em nenhum outro governo nem nos governos à direita lá do FHC as pastas centrais as pastas importantes como saúde educação e os DAS abaixo que são os cargos inferiores que também tem sua expressão como no caso da Atenção Primária que é muito importante no Ministério da Saúde nunca passou tanto tempo sem uma pessoa em sua condução do ponto de vista do complexo econômico industrial da saúde e a pandemia demonstrou o quanto nós somos dependentes tecnologicamente de outros setores de outros países o que demonstra que nós temos uma dificuldade muito grande em conseguir soberania tecnológica ou seja nós não somos um país com soberania tecnológica no outro setor saúde isso é muito sério em que pese que a gente tem algumas produções de imunobiológicos na Farmanguinhos e outros laboratórios nacionais mas sendo que isso é epífio a gente importa muito a gente depende tecnologicamente para o serviço de saúde funcionar de dar compra de insumos e tecnologia em países estrangeiros isso ficou bastante escancarado no âmbito do coronavírus e aí eu estou falando aqui de alguns casos por exemplo a questão dos respiradores que vieram da China aquela manobra jurídica lá que veja que o Bolsonaro em um primeiro momento não sei se você lembra disso ele impediu a compra de respiradores para a China precisou lá o Flávio Dino no Maranhão fazer uma manobra administrativa para poder comprar de forma quarteirizada esses respiradores então o que caracteriza mais uma vez que o Bolsonaro ele deseja uma política de morte ele deseja que as pessoas morram de fato as máscaras a questão dos face shields as vacinas então as universidades públicas tiveram muito impacto na produção de forma mais voluntariosa desses dois grandes itens tá bom? então todas essas universidades públicas especificamente as públicas elas tanto com os seus hospitais e escolas como são os hospitais das clínicas e os hospitais locais conseguiram fazer o enfrentamento do ponto de vista assistencial e algumas atividades pioneiras como na Unifesp a USP a UFV a UFCE a UFPE a UFMG elas conseguiram criar respiradores testes diagnósticos alguns aplicativos para você identificar se a pessoa está circulando por perto que tem COVID o próprio sequenciamento dos eventos genéticos EPIs e a questão da vacina que a questão da vacina por exemplo aqui em São Paulo está sendo testada num grande ensaio clínico que está sendo feito na Unifesp então essa mesma universidade pública que Bolsonaro critica que diz que tem pessoas que depõem contra a pátria que ele próprio desmoraliza o seu ministro da educação na época que era o Weintraub que é colega nosso infelizmente nosso lá da Unifesp também dizia que a gente era um monte de desocupado e que não tinha o que fazer e que enfim todas as atrocidades que esse senhor falava essa universidade pública que está gerando o enfrentamento necessário já que nós temos uma soberania tecnológica bastante pífia bastante incipiente para enfrentar esse cenário as máscaras também eu já falei um pouco e a questão é que em função desta dependência tecnológica o que é que nos garante a vida só tem uma medida do ponto de vista epidemiológico que é o isolamento social ela é a única medida segura simples barata de amplo espectro que pode garantir a segurança de todos ainda só para vocês terem uma noção o último boletim da COFIN esses dados são de 30 de abril acho que já saiu um dado novo do que foi gasto pelo governo federal para o enfrentamento especificamente da COVID veja eles aprovaram um orçamento de emergência esse é o orçamento de emergência ele passa pelo Conselho Nacional de Saúde e aí a comissão de finanças ela analisa esse gasto se ele está sendo executado e aí o que a gente percebe é que foi alocado para o enfrentamento da pandemia 18,9 bi em relação às cifras anteriores que eu mostrei para vocês isso não é nada isso não é absolutamente nada é muito pouco sendo que na condução do orçamento existem fases de condução do orçamento ele é alocado mas ele é empenhado que a despesa está posta a ser paga e aí o pagamento é quando ele foi liquidado então deste 18,9 bi 18,5 bi foi liquidado ou seja de fato foi realmente gasto logo quando aconteceu a pandemia eu e outra colega a gente foi ver como estava sendo manipulada a opinião pública principalmente nos principais jornais e diários e a gente fez uma análise muito rápida lexical e a gente percebeu que dentro de 130 reportagens desde o início da pandemia houve um aprofundamento e uma polarização da discussão em duas correntes umas reportagens que focavam muito na questão do coronavírus e aqui estão as principais palavras que mais se repetiam então coronavírus, saúde, de Brasil, jornal China então assim eram mensagens midiáticas despolitizantes mesmo mais informacionais mas que não faziam análise mais aprofundada da questão e as que falavam sobre política falavam sobre Bolsonaro, política ministro, sintomas ministro, epidemia, transmissão ou seja focava muito na figura do Bolsonaro muito na questão de como ele enfrentava mas também não tinha uma análise como sólice esperar das grandes meias de comunicação no Brasil diferentemente de países internacionais aprofundando um pouco essa análise da manipulação da opinião pública a gente percebeu que havia duas correntes de discurso em mensagens ou então em reportagens digamos assim de cunho mais conservador as palavras que mais se repetiam eram não mais país está então o país não mais está com a doença com a pandemia ou seja minorando a situação da pandemia enquanto que as reportagens de caráter mais progressista as palavras que mais se repetiam eram Bolsonaro como governo crise então se apostavam muito na discussão retórica de como o governo Bolsonaro ele é um governo da crise isso é muito interessante porque há uma diferença entre a crise de governo e o governo da crise parece bobagem mas não é o governo Bolsonaro ele não está enfrentando uma crise de governo ele é a crise se a gente entender isso a gente consegue compreender melhor o cenário então ele precisa da crise para poder governar ou seja o seu sustentáculo é baseado na crise porque em condições normais de temperatura e pressão ou seja onde todas as instituições estariam funcionando normalmente se pode depois do golpe que depois do golpe todas as instituições jurídico-políticas estão sob suspeita mas se assim fosse ele não se sustentaria na ordem capitalista no qual esses órgãos funcionam então ele precisa da crise para justificar sua posição nessa pasta nesse cargo executivo uma coisa que geralmente as pessoas esquecem é o papel dos ministros nessa conjuntura e existe toda uma cortina de fumaça que a mídia promove principalmente os meios de comunicação de internet whatsapp como é o nome facebook também com os memes etc em que pese que isso em certa medida espalha mais a informação mas sendo que com a demanda das fake news a gente tem que tomar muito cuidado porque ou essas mensagens se elas não forem checadas obviamente que eu sugiro que todo mundo cheque a veracidade delas mas assim essas mensagens elas sempre tem que ser vistas com muita cautela dúvida e o quanto ela está obscurecendo outro debate porque isso tem acontecido com muita frequência e tanto as mídias das redes sociais quanto a mídia televisiva tradicional ela tem obscurecido muito o debate de quem importa nessa conjuntura que é a figura do ministro Paulo Guedes e quando a gente pega essa fonte aqui de aprovação dos ministros feita pela Atlas BR 2000 2020 você pode ver que as pessoas se dedicavam muito a figuras que estavam saindo muito na mídia como o Teich como o Abraham Weintraub como a própria Damares e assim com índices de reprovação que é o vermelhinho altos tanto o Damares quanto o Teich quanto o Weintraub que era bem alto mas quem importa quem assina o gasto quem de fato orienta as decisões neste modo de produção capitalista que nós vivemos é esse daqui Paulo Guedes que quase não sai na mídia e existe uma blindagem de sua figura que é totalmente proposital para fazer com que a aprovação na opinião pública não alcance a casa não ultrapasse a casa dos 40 então se você perceber a aprovação do Paulo Guedes é maior de todas daqui é a maior de todas é 40% gente quando é o cara que de fato está provocando a destruição entendeu com suas canetadas é ele que está provocando a destruição gostaria de lembrar que aquela fatídica reunião que foi televisionada que demonstrou o escarno ou seja é o que há de mais digamos assim atrasado o que há de mais subserviente da nossa elite política onde ele vai dizer que o Paulo Guedes vai dizer que tem que passar por cima de todo mundo desregulamentar tudo aproveitar a situação da pandemia para poder desregulamentar o trabalho para poder acabar com a previdência social ou seja enfim é um horror é um horror então assim aquilo também mais uma vez demonstra o quanto o governo Bolsonaro é um governo que trabalha na lógica da política de morte bem a sociedade civil de uma maneira geral nós pessoas comuns como eu e você estamos aqui o que a gente tem feito bem chegou um momento em que a polarização acabou agudizando a situação e houve os panelaços de resistência às medidas do governo Bolsonaro veja os panelaços a rigor eles remetem a um conservadorismo que aconteceu no Chile em relação ao Salvador Allende aí eu pergunto é uma apropriação das esquerdas é uma apropriação de um enfrentamento social a esse neoliberalismo desmensurado bem fica aí a reflexão eu tenho as minhas impressões bem mas isso aconteceu desde o 5 de abril e tem sido a principal forma de protesto social que de uma maneira geral alcançou um patamar e depois se esvaiu hoje a gente não vê mais os panelaços com a frequência eu gostaria de lembrar que um dos panelaços mais famosos foi o do Sérgio Moro quando o Sérgio Moro ele foi deposto como se o Sérgio Moro gente pelo amor de Deus fosse o salvador da pátria então o que garante em última instância de que esses panelaços que aconteceram e que o que aconteceu no Sérgio Moro tem uma maioria das camadas médias insatisfeitas com essa situação e que ainda depositavam ou se iludiam com o Moro como uma figura que de fato fazia contraponto a Bolsonaro o Moro nunca foi contraponto a Bolsonaro ele foi um comparsa do Bolsonaro e de todo o processo golpista que aconteceu nos últimos quatro anos bem outras ações políticas têm sido feitas os movimentos sociais têm se manifestado eu acho que isso é uma coisa importante através de lives informações cursos online os sindicatos ainda têm ficado bastante parados nessa situação os deputados do ponto de vista institucional protocolaram vários pedidos de impeachment e aí o Maia está lá sentado em cima dessas medidas de impeachment do governo Bolsonaro porque já aconteceu a compra do centrão o centrão que é todo esse cabedal de políticos aliados a centro-direita do Congresso Nacional esse centrão que tem de tudo ele já foi comprado com a verba da educação por Bolsonaro então o que nessa troca de conchavos fez com que o Maia esteja retardando cada vez mais a questão de colocar em pauta os 42 pedidos de impeachment que existe em relação à figura do Bolsonaro bem só para finalizar essa questão do impeachment acho que é importante a gente ter clareza disso e politizar o debate para a defesa dos direitos sociais ou seja um debate para a esquerda porque quem defende os direitos sociais numa perspectiva crítica política é quem é de esquerda centro-esquerda esquerda esquerda mais radical é importante porque mesmo que impeachment aconteça se o debate não está politizado à defesa dos nossos interesses enquanto classe trabalhadora na área da saúde a tendência é ser outro grupo político assumir e manter tudo como está manter tudo como está sendo que só com a nova roupagem que é clássico da formação histórico-política brasileira que é a ideia de conservar mudando ou seja eu mudo mas conservo eu aparento que mudo mas na realidade eu estou conservando tá bom bem esse cenário do coronavírus ele tem feito com que fenômenos sociais né tem sido agudizados outros outros se reconfigurados na perspectiva de que o isolamento tem proporcionado essa intensificação então vamos lá o Bolsonaro ele toma suas medidas como se o Brasil fosse majoritariamente um país de classe média quando na realidade não é então por exemplo uma forma de aparentar que está fazendo alguma coisa mas não está fazendo algo de suficiente em que pese que na situação de desigualdade que nós vivemos fazer alguma coisa pelo mínimo que seja já é alguma coisa importante que é a questão de 600 reais do governo e aí e como isso está relacionado com a ideia de necropolítica ou seja as pessoas que são negras ocupam cargos mais vulneráveis do ponto de vista de vínculo entregatício e que ganham menos então dependem mais desses 600 reais que é uma vergonha diga-se de passagem países aqui muito recentemente eu fiz uma live com os colegas do Peru e lá no Peru o auxílio emergencial que eles estão trabalhando é em torno de 120 dólares ou seja 600 reais aqui no Brasil não chega nem a 100 dólares não chega nem a 100 dólares então assim é uma vergonha em uma diferença tão grande de um país do tamanho do Peru como o nosso a questão da violência de gênero então assim o sobre trabalho feminino ou seja as mulheres estão trabalhando mais então isso é outro reforço da opressão de gênero porque as mulheres estão trabalhando muito mais nessa situação especificamente porque elas estão sobrecarregando os trabalhos domésticos em relação ao trabalho formal que já era um problema antes da pandemia agora isso se mesclou a ponto de deixar as mulheres cada vez mais exaustas nessa situação porque além de estar dentro de casa trabalhar online ou trabalhar nesse home office ou seja lá remoto a maneira que você queria dizer ter que fazer trabalho doméstico você tem que cuidar dos meninos que estão em casa porque não pode ir para a escola então isso como o papel cuidador ainda é nós não conseguimos destituir isso por completo da mulher ela fica extremamente sobrecarregada outro caso também é a questão da violência sexual e doméstica que tem acontecido e tem se intensificado quando as pessoas moram com pessoas que são seus abusadores a gente sabe que no caso da violência doméstica sexual a maior parte dos abusadores são pessoas da própria família o que tem sido um grande problema e as violências simbólicas também a questão dos preconceitos estereótipos nessa situação e um exemplo que foi muito circulado é a questão do uso da máscara então pessoas que são negras que usam máscara estão sendo cada vez mais confundidas com marginais bandidos enfim o que é um reforço à opressão também novas domesticidades estão sendo construídas nesse cenário da vida doméstica então assim ansiedades a própria recotidianização do vazio a ideia de que a vida ficou sem sentido porque o período e a conjuntura mudam tão rápido então é um cenário de incerteza tão grande que não permite projeções a longo prazo então isso mexe com a saúde mental das pessoas de uma maneira geral então essa sensação de espera de espera pelo que vai passar espera pelo que vai chegar não deve nos preencher o que nos deve preencher é a sensação de enfrentamento e de ação a hiperconvivência de casais a questão das privacidades os conflitos separações tem um dado de uma enquete que aconteceu em Wuhan na China onde aconteceu o epicentro da pandemia no início que logo em seguida quando a pandemia passou e as pessoas puderam voltar a vida na cidade aumentou a taxa de divórcio enfim mas isso foi uma enquete não foi uma pesquisa científica mas é um dado interessante a questão da tecnovigilância então esse momento que nós estamos vivendo nessa nova domesticidade tem demonstrado o quanto a gente tem vivido um processo de vigilância digital então os nossos aplicativos onde as pessoas pedem Rappi iFood etc eles está cada vez mais evidente para as pessoas que existe uma forma de controle dos nossos gostos dos nossos consumos dos nossos padrões de consumo de uma maneira geral e que isso está ficando mais evidente para as pessoas então nós estamos sendo controlados o tempo todo a questão da farmacopornografia a ideia esse é um termo do Leprile Cupero um filósofo trans que ele vai dizer assim a gente está vivendo nesse momento uma transmutação da lógica do comunus para a lógica do imunus ou seja a gente está deixando de pensar no comum para pensar na imunização de mim próprio ou seja a ideia de esterilização da vida e que isso se mistura do ponto de vista formal na vida doméstica com o tédio ou seja o tédio do prazer imediato das compulsões seja pela gula seja pelo sexo seja o celular por que for e isso tem implicações também nessa domesticidade na agudização de hábitos alimentares que não são salubres então a questão da palatabilidade estéreo você vai procurar prazer no sal açúcar gordura no uso do fast food e nas populações que são mais precárias até na própria falta de recurso para comer bem a substituição da presencialidade pelo teletrabalho o teletrabalho é um tema bastante controverso eu vou colocar aqui vou jogar mas acho que não vai dar tempo de a gente aprofundar que é a questão de como a gente pode substituir essa presencialidade com uma certa virtualidade fala uma certa virtualidade porque o teletrabalho não é EAD a gente pode depois aprofundar isso e explicar um pouco melhor o principal setor que foi afetado foi o da cultura em que pese que teve um impacto muito grande no setor do ensino da educação como nós casos professores mas a cultura foi o mais afetado o governo não tem feito algo expressivo em relação ao pessoal da cultura muitos colegas da cultura tem recorrido ao auxílio emergencial infelizmente porque a situação ficou tão complicada que eles não estão conseguindo mais sobreviver gostaria de lembrar que a nossa ministra da cultura tampouco fez alguma coisa e aí a questão das EADs nas pós-graduações alguns relacionaram esse cenário com a perda de semestres a necessidade de uso de ferramentas virtuais se agudizou então quem já tinha domínio das ferramentas virtuais isso foi cada essa transição foi mais tranquila quem não tinha teve que se adaptar e essa adaptação a gente tem que levar em consideração que veja a tecnologia é algo muito importante sempre será o problema é o que se faz com essa tecnologia qual é a intencionalidade dessa tecnologia é claro que numa situação emergencial como essa a tecnologia ela se faz mais presente como maneira como saída para resolver os problemas o problema é o pós-pandemia é o quanto dessa tecnologia vai permanecer no processo de ensino-aprendizagem no processo educacional e como ela vai ser utilizada se ela for utilizada para que a gente consiga acessar mais pessoas fazer com que o processo de aprendizagem se intensifique e que essa aproximação ela seja frutífera para que as pessoas aprendam é maravilhoso agora o problema é que essa no pós-pandemia e que não precisa nem ser o pós do transpandêmico nesse período transpandêmico já tem assinalado que o uso da tecnologia tem sido para economizar recursos humanos em determinadas universidades principalmente privadas gostaria de lembrar que a Croton ela demitiu grande parcela dos professores que trabalhavam na educação à distância nesse período pandêmico nesse período transpandêmico e em substituição esses professores colocou robôs em seu lugar outro caso que ganhou muita expressão na mídia foi a questão da Uni9 que demitiu mais de 300 professores por mensagem de texto porque nesse cenário também teve grandes problemas em relação à sua sustentabilidade o que é compreensível mas isso não deve ser o argumento para demissões em massa enfim as expressões das novas corporalidades pelo virtual então assim essa mescla entre unidade doméstica e unidade de produção que nós estamos vivendo agora nas nossas casas veja eu estou aqui com vocês invadem minha casa eu vi meu cenário enfim essa invasão promove novas formas de viver então são novas interatividades virtuais para alguns que não tinham esse traquejo com a tecnologia é um aprendizagem digital que está sendo forçoso ele remodela a cultura do diálogo então assim para muitas pessoas que não têm esse domínio a cultura do diálogo ela tem sido remodelada principalmente nós que somos latino-americanos que quer todo mundo falar ao mesmo tempo e não pode não pode porque a ferramenta tecnológica não permite você tem que desligar o microfone para poder falar e isso tem remodelado isso nós como somos um país de capitalismo independente com muita dificuldade em internet que pese que isso nós não temos dificuldade de acesso nós temos dificuldade de internet de qualidade então a banda da internet influencia então por exemplo vocês todos tem que desligar o vídeo eu não posso ver a carinha de vocês eu tenho que ficar vendo só uma fotinha ou uma letra isso despersonifica nessa relação então outra coisa importante é que assim se eu não tivesse preparado essa aula fazer esta aula só falando também seria bastante difícil isso geraria uma certa desmotivação de vocês em relação a minha escuta então o que reforça a ideia de que essas ferramentas elas são bastante conteudistas elas focam muito no conteúdo mas elas impedem em certa medida a interatividade por mais que para pessoas que estão em um local muito longe etc ela ajude a gente ficar mais próximo ajuda na proximidade mas é uma proximidade muito essa proximidade por mediação tecnológica tem limites é isso que é importante ser dito bem e isso tem ajudado a super explorar o trabalho nosso trabalho já era explorado sempre foi mas você pode ver esse é um gráfico muito rápido entre países industrializados e países latino-americanos a gente sempre trabalha mais horas do que países industrializados a gente sempre trabalha mais horas esse é outro gráfico que também explica exatamente a mesma coisa em relação a países industrializados e em industrialização que os países que estão em industrialização trabalham muito mais horas do que nós esse é um dado que eu não vou passar mais adiante e aí diante deste cenário qual é o papel do ensino na saúde para mim o papel do ensino da saúde é politizar os seus enquanto direitos se a gente compreende todo esse cenário que a gente está vivendo e como a saúde e nós como professores no ensino na saúde podemos potencializar esse debate principalmente por causa desta crise sanitária que nós estamos vivendo a hora de politizar o direito à saúde é agora ou melhor nunca deveria ter sido deixado de ser feita porque se não tivesse sido deixado de ser feita nós talvez não estaríamos na situação que nós estamos vivendo agora se a politização do SUS enquanto direito social que separa o trabalhador da saúde que separa os usuários que separa o nosso bem-estar e a nossa vida se não tivesse sido cotidianamente politizado e demonstrado que isso é uma conquista dos trabalhadores mas que alguns governos apoiaram e outros não alguns governos puderam fazer com que o SUS operasse e outros nem tanto se a gente tivesse politizado essa situação talvez nós não estivéssemos nessa situação que nós estamos vivendo hoje com um governo cujo o principal aspecto é desejar que as pessoas morram nem que precise destruir o SUS para isso eu acho que eu falei muito eu quero ficar por aqui e abriu o momento agora para a gente discutir e fazer um debate estou à disposição obrigado olha aí gente oportunidade de perguntar para o Leonardo Leonardo fez um panorama muito interessante dentro de um contexto que obviamente é a maneira que ele enxerga todo esse esse contexto há outras formas de olhar isso obviamente mas muito interessante a maneira como ele expressou e localizou essa crise toda que nós estamos vivendo as dificuldades que teremos provavelmente adiante então a palavra está aberta para quem quiser fazer perguntas a ele vamos aproveitar a oportunidade enquanto as pessoas não perguntam Leonardo eu não sei se você participa do curso de medicina na Unifesp mas como que a Unifesp está esperando dar continuidade aos cursos que são profissionalizantes como medicina enfermagem como é que as coisas estão sendo acertadas lá para o que se imagina para o próximo semestre dentro desse contexto que nós estamos vivendo então professor Fernando eu não participo do curso de medicina da Unifesp e eu também tenho pouca entrada na graduação lá eu trabalho mais na pós-graduação mas o que eu fiquei sabendo é que é o seguinte as atividades elas não deixaram de acontecer nem que seja remotamente o que tem sido feito é que as aulas elas têm sido remotas através de uma reconfiguração do semestre então já no semestre passado houve algumas disciplinas que continuaram remotamente outras não e nesse novo semestre todas as aulas serão remotas as aulas teóricas colocando para adiante as aulas práticas existe um claro o contingente de professores que trabalham já no Hospital São Paulo eles continuam trabalhando porque assim é o local deles de trabalho cotidiano no enfrentamento da pandemia mas o processo ensino-aprendizagem prático tem sido colocado para adiante é isso que tem isso que eu fiquei sabendo que vai acontecer agora na pós-graduação o que a gente percebeu também pelo menos o que tem acontecido conosco talvez é um pouco o que acontece com vocês também nós estamos dando continuidade às atividades da pós-graduação no primeiro momento nós cancelamos porque o enfrentamento a pandemia teve implicações também pessoais para os professores por exemplo para mim isso aconteceu teve pessoas da minha família que pegaram covid e a gente teve que ajudar então isso impactou bastante em vários professores o marido de outra professora era médico pegou covid foi para o respirador então assim foi uma situação bem complicada no início quando essa situação ela foi contida ou pelo menos administrada no seu decurso nós vimos a necessidade de reabrir as atividades do mestrado dando continuidade às atividades teóricas via ensino remoto emergencial e esse ensino ele está sendo bem pensado para não digamos assim não transportar a presencialidade para a virtualidade que isso é o primeiro erro que acontece nessas iniciativas né ou seja por exemplo então eu tinha 80 tinha 10 aulas presenciais então todas as 10 aulas presenciais de 4 horas vão virar encontros virtuais de 10 horas de 4 horas 10 horas cada isso não é possível isso não é possível pela limitação da tecnologia então a gente tem utilizado todos os recursos necessários do ambiente virtual então assim e toda a teoria necessária da lógica virtual então trabalhar com a mescla momentos síncronos e momentos assíncronos né os momentos assíncronos são contabilizados com uma atividade de carga horária os momentos assíncronos estão sendo feitos em ambientes virtuais né então existe o registro em fóruns de discussão né então a mescla entre os momentos assíncronos e síncronos estão sendo bem utilizados uma coisa que a gente percebe também é que a gente tem que adaptar muito ao nosso perfil a clientela né ou seja aos estudantes porque eles são como é um mestrado profissional assim como da PUC né muitos são trabalhadores estão na linha de frente né então a gente tem tido que adaptar bastante a situação de cada turma então tem turmas onde a maioria das pessoas estão na linha de frente mas podem frequentar o mestrado tem uma parte que não podem frequentar o mestrado então essas pessoas que não conseguem frequentar o mestrado porque estão adoecidas estão com problemas na família paredes adoecidas ou então o trabalho está muito estafante não está conseguindo frequentar o mestrado ela está continuando com a atividade de orientação mas no semestre seguinte ela não vai ter perda ela assiste o conteúdo né faz a disciplina com a nova turma é outra coisa que tem e a gente tem retardado um pouco também as disciplinas por exemplo um semestre que a gente daria digamos assim cinco seis disciplinas a gente está trabalhando só com três disciplinas né justamente para que no semestre seguinte a gente possa ir retomando aos poucos a quantidade de disciplina total por semestre e isso faz com que a sensação de atraso que os estudantes que não vão poder participar sintam é menor né então a gente fica com a sensação menor de que estão atrasados não na realidade assim a gente está digamos assim aumentando no tempo o período de execução das disciplinas né então ao invés de fazer cinco seis disciplinas no semestre vamos fazer três só e aí quem pode fazer essas três ok quem não pode não tem problema o semestre continuará arrastado até ano que vem e aí você pode fazer para diminuir essa sensação de atraso que era que eles se sentiam muito culpados né e também a gente tinha que lidar com essa culpa porque eu não consigo eu me sinto culpado porque eu estou aqui né então assim eu estou na universidade pública gastando dinheiro público né ocupando uma vaga e eu vou desistir do mestrado aí vinha a ideia do vou desistir do mestrado né e aí não calma não precisa desistir do mestrado vamos ver o que a gente pode fazer caso a caso o que dá um trabalho de costumização é enorme né porque cada caso literalmente é um caso mas mas tem sido muito desafiador a gente tem que dar conta vocês têm percebido algum peso de sofrimento psíquico assim maior nesses alunos que você tem contato é por causa de todo é claro obviamente de toda conjuntura que nós estamos vivendo mas e isso pode ser piorado pelo pelas plataformas digitais e essa necessidade que a gente está tendo de dar continuidade às coisas que isso dá oportunidade para a gente fazer mas ao mesmo tempo é muito estressante né demais é essa é uma excelente pergunta professor nós fizemos uma consulta né porque o nível de estresse dos trabalhadores estava muito alto né e o nosso mestrado é feito por estudantes que são trabalhadores do SUS a sua grande maioria e aí nós fizemos uma consulta à comunidade estudantil que aí foi liderada pela professora Silvia Helena ela colocou ela fez um questionário conforme mesmo mandou para todo mundo todo mundo que respondeu e a gente teve um panorama em torno de mais ou menos 20% já estava com algum problema mental né e aí bem a gente tinha que levar isso em consideração não dava para ignorar nessa conjuntura o que é que nós discutimos de forma coletiva a gente teve várias reuniões com os alunos várias várias e com todas as turmas né que eu me lembro que eu me lembro pelo menos a gente teve umas 5 reuniões com a turma inteira e umas 2 ou 3 com cada turma pra gente decidir o que nós íamos fazer juntos pra não prejudicar quem estava com problema psíquico e aí o que foi decidido é que quando a gente vai pra atividade e transporta as atividades presenciais para as atividades virtuais os momentos síncronos que é o que a gente tá aqui agora né na sincronia eles tinham que ser o mínimo possível isso foi o que os estudantes pediram e os momentos assíncronos deveriam ser o máximo possível então por exemplo uma disciplina que tinha 10 encontros no presencial 10, 15 encontros no presencial a gente tinha a gente transformou em 3 encontros síncronos um de entrada um de meio um de saída e entre esses encontros síncronos todos os encontros eram assíncronos pra diminuir a carga de tela né isso cada um trabalha no seu próprio horário no seu melhor momento exato enfim foi a customização que a gente conseguiu fazer mas a custa de muito debate assim foi bem caloroso assim aí gente o Leonardo tá aí e aí queridos e queridas vamos dialogar um pouco dúvidas assim não existe dúvida maior ou menor enfim Léo Maria Helena Oi eu queria muito que você comentasse a gente sabe que nessa sua na sua fala sobre o SUS o que mais a gente ouve por conta de tudo isso que você apresentou é de um SUS que não funciona tão bem quanto a gente gostaria mas há algumas ilhas de excelência né algumas a gente percebe eu já fui muito pro interior visitando Pet Saúde a expansão das federais e eu fiquei muito gratificada em ver lugares muito interessantes e o que que é o ponto de virada aí desses lugares o que que a que você imputa isso nossa isso tem tantas variáveis aí que jogam é 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 mas enfim tem vários elementos né assim que que a gente percebe é que a lógica de estruturação entre níveis de atenção né principalmente porque o SUS ele é um sistema baseado em atenção primária né como alguns outros como acontece em alguns outros países né por exemplo o sistema inglês ele também é um sistema nacional de saúde baseado em atenção primária tem sistemas de saúde que são sistemas de saúde nacionais mas não são baseados em atenção primária por exemplo o caso da 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 França é um deles né e assim não é totalmente baseado em atenção primária o nosso é então um fator que pesa muito nessa explicação é se a atenção primária cobre toda a população né se ela cobre toda a população e se ela ela garante uma porta de acesso é uma entrada preferencial efetiva né é então por exemplo por por então aí vem a sua pergunta um pouco porque em municípios menores é mais às vezes a gente consegue ver um susto que funciona melhor porque é mais fácil você cobrir uma população menor do que cobrir uma população de um grande centro urbano com a cobertura de atenção primária né aí a atenção primária não estou falando atenção primária tradicional estou falando atenção primária saúde da família né porque a atenção primária saúde da família é que garante uma cobertura mais ou menos razoável para um trabalho de uma equipe multiprofissional né que aí é em torno até de quatro mil habitantes por território né que é um número razoável para se trabalhar eu digo razoável porque em algumas experiências internacionais como na Inglaterra esse número é em torno de mil e duzentos mil e duzentos habitantes né também é diferente né aqui a nossa atenção primária cobre até quatro mil que é um número razoável e eu digo razoável e factivo de trabalhar bem porque você com o uso das ferramentas de planejamento de epidemiologia você consegue ordenar e organizar a demanda de uma maneira efetiva né agora o grande desafio se torna muito nos grandes centros urbanos nas conurbações né e nas grandes capitais nas regiões metropolitanas onde a dificuldade se dá muito em relação a cobertura da atenção primária se dá muito pela questão populacional então por exemplo é muito difícil você ter um centro urbano que seja 100% coberto pela atenção primária é muito difícil muito difícil e aí quando você já perde a sua porta de entrada principal quando você adoece você vai pra onde? vai pro pronto-socorro que é a única forma que você tem de entrar no sistema vai ser pelo pronto-socorro de média ou de alta complexidade né então isso é um fator determinante muito importante na estruturação e organização do sistema aí teriam tantos outros né a questão do financiamento né é o principal de todos por exemplo o financiamento nesses municípios pequenos eles dependem muito do financiamento da atenção primária né justamente porque em municípios pequenos você não tem uma estrutura de média e alta robusta né coisa que em centros urbanos a média e alta complexidade pesa bastante né então todas essas questões impactam né em como o financiamento ele vai garantir com que a atenção aconteça né enfim eu poderia falar esses dois são os principais né a questão da gestão a questão da gestão ela é importante mas ela não é tão expressiva quanto a questão do financiamento em que pese que há problemas de gestão de coordenação de dificuldade nos processos públicos de licitação de aquisição de pessoal recrutamento pessoal mas é mais esses problemas eles não são centrais eles são codependentes do processo do financiamento né se você tem uma gestão que se você tem um financiamento bacana de determinada secretaria de saúde se tem um orçamento expressivo né você consegue fazer muita coisa né porque o os serviços de saúde dependem muito de pessoal né esse é um grande nó da nossa área né os nossos serviços eles não se fazem sozinhos eles fazem com pessoal e aí desde a questão da lei de responsabilidade fiscal a gente tem tido uma luta muito grande porque cortar né assim revogar a lei a cláusula de barreira com pessoal é muito importante porque a cláusula de barreira da lei de responsabilidade fiscal que é essa lei que faz com que a gente tenha que executar o mínimo necessário em determinada política para não gerar déficit para o outro gestor né ela corta necessariamente no número de pessoal e aí isso impacta diretamente no setor saúde e na educação que dependem muito de pessoal então isso é uma coisa que o nosso o nosso ver precisa ser revogado e que quando a gente tem um orçamento bom na área da Secretaria de Saúde do município a gente consegue trabalhar mais porque consegue contratar mais pessoal nem que esse contrato seja um contrato de vínculo empregatício frágil que não é o desejável porque o vínculo empregatício na área da saúde um vínculo empregatício estável é muito importante para garantir vínculo e longitudinalidade do cuidado se a gente não tem um vínculo empregatício estável a gente peca na questão do vínculo e da longitudinalidade do cuidado né isso acaba se perdendo no meio do caminho então há um turnover uma rotação de profissionais muito grande e que não gera identidade e vínculo com a comunidade estou pensando principalmente no serviço de atenção primária outra coisa que pesa muito estou falando muito desculpa mas é porque a questão é complexa outra coisa que pesa muito e que isso acontece de forma mais invertida então os centros urbanos se beneficiam mais do que as pequenas cidades é que nas pequenas cidades a política de saúde como tinha até ano passado um financiamento mais estável ela sustentava meio que as outras políticas por exemplo a política de assistência social a política de previdência a política de educação educação não tanto mas essas duas que são as irmãzinhas da saúde assistência e previdência nos pequenos municípios elas são mais pífias do ponto de vista de financiamento então acaba que a saúde ela tem que aportar mais recurso para poder dar conta de coisas que seriam de outras políticas então não há a sinergia que nós falamos a sinergia das políticas públicas fazendo com que o direito à saúde se amplie se dilate do seu núcleo original então a gente consegue mais saúde quando consegue investimento também outras políticas públicas isso acontece muito nos pequenos municípios já nos grandes municípios as políticas outras tem um recurso maior então ela consegue trabalhar de forma mais cinética por exemplo tem os estudos que comprovam adicione-se a isso a questão de que a incorporação tecnológica nos sistemas de saúde ela não é ela não é substitutiva ela é cumulativa o que quer dizer isso quer dizer que a incorporação tecnológica ela vai somando e vai aumentando os custos por exemplo vou dar um exemplo assim bem banal por exemplo eu sou um médico e eu peço um raio-x para ver se eu preciso estar doente mas aí depois lançou a tomografia aí eu peço o raio-x e a tomografia aí depois lançou a ressonância aí eu peço o raio-x aí eu não vi direito peço a tomografia não deu para ver bem a ressonância e assim ou seja uma tecnologia nova não substitui necessariamente uma anterior é diferente do setor da informática onde a gente tem um iphone 5 aí lançou o 8 a gente pegou esse iphone 5 joga fora e compra o iphone 8 na saúde isso não acontece então isso também aumenta os custos que são cada vez mais incrementais na área da saúde e isso gera um efeito em larga escala nos pequenos municípios que é assim a saúde do ponto de vista legal nos municípios tem que investir 15% do seu tesouro que o tesouro municipal o tesouro municipal se chama FPM tem que investir 15% da FPM na sua na sua saúde na saúde do seu município no seu sistema público de saúde sendo que esses efeitos ou seja a falta de sinergia das políticas sociais e o aumento cada vez mais gradativo da assistência especificamente na incorporação tecnológica faz com que esses municípios ultrapassem e gastem até 30% do seu FPM o que é muito grande que é muita coisa é muita coisa mas aí a gente não pode dizer que não gaste né porque eu não posso dizer lá então para então diminui eu não posso dizer que diminui entendeu assim na realidade eu quero mais dinheiro para as outras políticas assim muito bom lhe ouvir Leonardo obrigada viu Léo imagina Leonardo queria agradecer em nome do do programa sua participação foi excelente acho que nós tivemos um panorama muito interessante que você criou para a gente e nós vamos ter atividades logo a seguir como você mesmo pontuou a gente precisa limitar um pouco essa esse trabalho nas plataformas síncronas então eu queria mais uma vez em nome do programa agradecer a sua disponibilidade e ver que você está muito bem e que está e espero vê-lo novamente com a gente em muito breve adoraria adoro vocês me sinto muito acolhido na casa da PUC que foi a minha casa também nesse programa maravilhoso com professores bastante comprometidos com o ensino e deixar aqui meu agradecimento a minha felicidade de encontrar com todos e todas e que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos tá bom? agradecer a presença de todos obrigado gente beijo Léo boa tarde beijo professor Sibeli boa tarde gente